A infestação ainda com outro aqui em São Paulo, atrapalhando o trânsito, meu amigo. Faça protesto de madrugada, companheiro. Tem uma obra de arte aí, ó. Pense numa obra de arte. Top, um quadrado, um fio, uma bolsa. Ô, galerinha do Inep, chepe, tu não vem mais. O Fernando aqui, saindo por cinco horas dentro da cedência do hotel, por causa desse... Manifestação, meu amigo. Fernando, peraí, Fernando. São Paulo tá demais, cara. Tu não vem mais. Parabenizar as jogadoras, guerreiras, desse Brasil. Vai ganhar o bronze. Vai ganhar o bronze, se Deus quiser. Agora, o Brasil devia investir mais em esporte, cara. Devia fazer tanta coisa, né? Mas... Tem que ajudar, tem que investir em esporte, entendeu? Aí fica cobrando dos atletas, que não ajuda nada dos atletas. Nada, nada. Aí cobra dos atletas. Não dá nada. Dá uma bolsa atleta fracassada. Que pro cara... Eu ia ter bolsa atleta, no tempo que eu treinava. Cheguei a perder o taekwondo, que inclusive é um esporte olímpico. E foi pra ganhar a bolsa atleta. Isso há cinco anos atrás. Quatro, cinco anos atrás. Pra ganhar a bolsa atleta. Mais, seis anos. Pra ganhar a bolsa atleta. Pra ganhar a bolsa atleta. O moído era tão grande. Ficava pra ganhar uma mixaria. Que não ajuda o atleta como deveria ajudar. Entendeu? E o moído, que era... Ficava, comprasse um chiclete, tinha que pegar a nota. Não sei o que. Mas vai, município... Homem, por caridade, amor. Quero conversa. Os pais aí, primeiro mundo, podem estar padecendo no esporte. Vai, dedicação do caramba. Me investe num atleta, dá suporte total. Como é, Fernando? Diga aí, dedos e abafo também. Lá nos Estados Unidos, o pessoal paga faculdade, paga tudo. Tudo pros atletas? Por quê? Por quê? Que os políticos só querem o pirão, filho. Só o pirão. Só o pirão passar o papel colorido sozinho, filho. Não quer investir nada, zero. Aprender aí, meu povo. Vamos aprender aí. Nas eleição agora, vamos mudar, mudar. Vamos votar no povo correto, cara. Então vamos votar nos menos ruins. Se você achar que não tem menos ruins, vote em branco. Vote zero, vote nulo. Entendeu? Consciência, meu povo. Consciência. Vamos estudar, trabalhar. Que é o que faz engrandecer o homem. Você fica só esperando de político, vou, meu. Zero. Não, eu vou ser vencedor na vida. Vai dar tudo certo. E acorda de meio dia. E o que é o negócio é esse? Não, é só se você trabalhar. Só se você for trabalhar numa fábrica de colchão. Primeiro eu fui trabalhar. Agora não era moleza não. Não era moleza não trabalhar na fábrica de colchão. Vou dizer a você como era a resenha. Teste drive de colchão. E não tinha moleza não. De quatro horas dormir, ainda ia acordar pra virar ao lado. Depois mais quatro horas. Dificuldade, meu amigo. Acordar, filho. Não, de trabalhar, estudar, correr atrás. Que papel colorido tá difícil. Difícil, Fernando. Papel colorido tá difícil. Tome carro no meio da rua. Tome carro. Pra que investir em transporte alternativo? Pra quê? Porque país primeiro mundo é metrô, trem, ônibus. Cadê a crise, né? Cadê a crise, não. Não, não. Não, não. Combustível, facilitação. Hoje eu acabo com chicleta, eu acabo com pra um carro. De entrada, dá um chiclete de entrada. Certo. E o car... Todo mundo tem carro, todo mundo, ninguém. Cara, é melhor rua. Cara, as empresas. Tá, 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 tá. Aí, ó. O Fernando tá fazendo propaganda. Falei chiclete, quer chiclete? Tem aí, ó. Tem chiclete aí, tem aí, ó. Quer água, tem aí, ó. Tem aí também. Bala aí. Eu quero uma maçãs. Cadê? Uma pessoa aqui vai ficar só? Psiu, psiu, psiu. Nosso país primeiro mundo investe em transporte, ó. Metrô, trem, os executivos andam de metrô, andam de trem. Andam de tudo. E aqui... Eu acredito muito político hoje, porque vai chegando as eleições ainda, né, me dando aquela tensão de política, aquela gastoria de política, aquela coisa de ver, né, vendo o voto por uma galinha, um carro de mão, uma mulher de... Eu gosto de Barrão, Barrão vai ser o, Barrão é o vereador agora, cadata vereador lá em Serra Talhada, Barrão é cada dez, Barrão, diga você a história dele aqui, ó. Barrão é tão bacana aqui, a veste chegou, disse, Barrão me dê quinhentas telhas pra eu cobrir minha casa, e quinhentas telhas, aí fez, aí ele fez, oxe, só se eu destelhar de mamãe pra eu dar pra você essa telha, que eu não tenho, ele trabalha com o povo, ele quer honestidade, rapaz. A outra disse, Barrão, me dê um dinheiro pra enterrar o leito do meu menino, ele disse, entere com água, pronto, resolveu o problema, não tem pra que esse mistério, oxe. Não vem mais, hein, não vem mais. Não vem mais. Mas já chegou, fazendo média, nasceu, não vem mais. Vai. Só dá nós dois, eu e você, o nosso povo, não vem mais. Não vem mais. Eu sei que você acertou o boé agora. É. O boé é esse. Orelha. Graças a Deus. Orelha. Só dá nós dois. Você me fede pela sobrancelha, tá, querida, bicho? Peraí. Essa aqui é da Idrissê Bahia, essa aqui onde? Eu sou daqui. Tá, querê? E ela? Ela? Alguém. Khal Corona choro. Não vem... Não vem, olha eu. ver, chorale! Vem... Pela, alcança-se lipa. Comer batata? Não, mas é batata, hein. Os ho femaleimau de batata. Porque não é muito pra ver. Nãoalfino. Porque é, do que amor e maté. Não é muito pra ver. A CIDADE NO BRASIL